Olá, tirando as dúvidas de muitos seguidores aí, vamos falar um pouquinho sobre motores e asas. São assuntos que eu já falei muitas vezes, mas como as pessoas às vezes chegam agora no canal e não viram os vídeos lá para trás, tem 700 vídeos, então não é brincadeira de assistir tudo isso aí. Então por isso que eu vou falar de novo a respeito disso. Diariamente as perguntas em relação a asas e a motores. Então a pessoa fala, olha, eu tenho 100 quilos e vou botar um motor de 150 cilindradas. Pode? Pessoal, é assim, o motor não é o motor que voa, quem voa é a asa. Mas se você não tiver um motor com potência, você não consegue decolar, entendeu? Um motor de 150 eu nunca usei, que eu acho muito fraco. Eu uso um motor de 200, ainda assim para o meu peso de 65 quilos. Se a pessoa tiver 90, 100 quilos, não vai decolar. Ou se vai decolar, mas vai precisar correr muito na pista e vai decolar devagarzinho, entendeu? Se for para decolar rápido, como eu decolo, no geral não consegue. Então se você tem acima de 80 quilos, procure colocar um motor de 250 cilindradas ou mais. Motor de twist ou então um brake straighter. Esse então ele decola com pessoas de 110, 120 quilos com tranquilidade, né? O brake straighter, que o pessoal chama no Brasil de Briggs e Straton. Então esse motor, ele é forte e há quatro tempos. Os motores de dois tempos, eu acho inclusive, para as pessoas mais pesadas, devem usar os rotatos mesmo. 503 ou 532 ou 582 são ótimos motores e muito fortes, são muito fortes. Eu voei muito tempo com esses motores, então tenho amigos que usam em mini-trike mesmo, funciona muito bem, muito bem. Então é assim, procurem colocar um motor que seja acima da potência que você precisa, porque fica mais seguro, mais garantido. De repente decola, mas você está vindo baixo em algum lugar e toma uma descendente. Se você não tiver força, você vai cair, vai bater no chão. Aí vem o caso das asas. Essa semana mesmo um seguidor me perguntou, eu posso pegar uma wheelswing, que é para voo duplo e fazer um track de voo duplo? Não é possível, não é possível isso, porque o wheelswing é uma asa de voo na montanha para duas pessoas, mas que não leva motor, não leva carrinho, nada. Então se estiver dentro dos 250 quilos que ela aguenta, voa. Mas é assim, é preferível que você esteja com 160 quilos nela, que é muito mais seguro, porque ela pode quebrar. Numa turbulência, assim ela pode quebrar. Então existem os tipos de asa para cada coisa. Se você quer voar duplo, você tem que colocar uma asa de trike, não uma asa de mini trike. O pessoal fala também de asa pequena. Asa pequena, quanto menor é a asa, mais potência de motor você precisa para decolar. De novo, voltando ao meu caso. Eu tenho a asa grande, a maior possível, e eu decolo bem com motor de 200 cilindradas. Mas se eu botar uma asa pequena, pode ser que eu não consiga decolar. Tem que ser outro motor, mesmo com o meu peso de 65 quilos. Então essas dúvidas sempre haverão, e nós vamos procurar esclarecendo. Tudo isso que eu estou falando eu já falei em outros vídeos, mas estou falando novamente para as pessoas que começam a assistir meus vídeos só a partir de agora. Então muito juízo, tem que fazer as coisas tudo direitinho. E sempre eu vou recomendar que a pessoa não faça nada antes de aprender a voar. Sempre aprender a voar primeiro. Tá bom? Então é isso. Ii-há! Eu vou te dar uma boa 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 boa